Tava com saudade de mim? Aqui tô eu de volta pro nosso querido Se Liga Espírito E já digo logo, vim trazer a solução pros problemas da humanidade Tá aqui ó, heróis Esse é o Se Liga Espírito de hoje Exatamente isso, o que a gente precisa, galera, são de heróis Pensa comigo, qual herói que tu mais gosta? No meu caso, tá lá o Hulk Verde, grande, parrudo, forte Resolveria todos os nossos problemas, gente Carro que tá vindo em alta velocidade, ele segura Uma força surreal Homem de ferro, o cara tem uma máquina, uma armadura É capaz de soltar raio pela mão, voar por aí afora Mulher maravilha, tem até um jatinho invisível Tem um laço da verdade que ela joga, ela tira a verdade da pessoa Olha que coisa é isso, gente Quantos problemas da humanidade a gente não resolveria com isso? E por que que nós espíritas não tão falando que a solução é ter herói? Botar uns heróis desse aí pra andar por aí? Pra resolver os nossos problemas? Mas peraí, é que o espiritismo ele vem falar um pouco pra gente Sobre a realidade do mundo espiritual, né? Será que esses heróis resolveriam problemas da nossa realidade espiritual? Será que o Hulk, por exemplo, teria força suficiente pra segurar a raiva e evitar que aquilo entre no coração dele? Ou tire do coração de alguma pessoa? Será que o Homem de Ferro, com todo aquele aparato frenético que ele tem, conseguiria, por exemplo, fazer com que a indiferença não esteja presente na nossa sociedade? Será que a Mulher Maravilha, mesmo usando o seu laço da verdade, conseguiria fazer com que as pessoas espontaneamente deixassem de falar mentiras e passassem a escolher a verdade? O que o espiritismo nos convida, meus amigos, é uma transformação espiritual E o que a gente vê é que esses heróis, os nossos heróis das fantasias dos quadrinhos que eu adoro Tem pilhas e pilhas de coleção em casa, depois podemos conversar sobre isso se quiser Deixa aqui pra gente saber qual é o seu herói favorito, o meu já disse que é o Hulk E eu digo que o Hulk e nem a Mulher Maravilha, nem o Homem de Ferro conseguiriam trazer soluções para os nossos problemas Porque, na verdade, somos seres espirituais E as suas potências e os seus superpoderes são superpoderes materiais do corpo, aquilo que é perecível Aquilo que é, na verdade, o nosso material didático, que a gente descarta O que é fundamental, desenvolver potências do espírito E quem seriam os nossos super-heróis quando falamos no caso de potências do espírito? Imagina só, uma mulherzinha de 1,50m, que é capaz de carregar pessoas com rancenise Uma doença altamente contagiosa, levar para um estabelecimento e ali cuidar daquelas pessoas Essa era a Madre Teresa de Calcutá Na cidade de Calcutá ela fazia esse trabalho E aí, um dia, os hindus, que não concordavam com ela, que era uma freira católica Começaram a se manifestar, a organizar para poder tirar a Madre Teresa daquele estabelecimento Porque não concordavam com aquele tipo de religião E aí, o líder da manifestação, ele entra dentro do estabelecimento Onde a Madre Teresa e outras irmãs estavam cuidando das pessoas com rancenise E vê aquela mulher colocando um pano úmido sobre feridas Que nem mesmo ele teria condições de colocar, coragem de colocar E pergunta, que super-poder é esse? Que super-poder é esse que faz essa mulher colocar a própria vida em risco Por uma pessoa que talvez ela nem conheça? Que super-poder é esse? Porque talvez a minha família, se eu pegasse a rancenise Me colocasse no olho da rua E nem as pessoas que eu acredito que mais me amam Teriam a capacidade de fazer o que essa mulher está fazendo Então ele sai dali, chega para as pessoas e diz assim Galera, se vocês querem tirar essa mulher daí Vocês vão lá e tiram vocês mesmo Porque essa mulher é filha da deusa misericórdia Certa vez eu pude conhecer uma outra super-poderosa Lá em Araruama, no bairro do Clube dos Engenheiros Um bairro bem pobre e afastado da cidade Mas lá, pessoas muito dignas vivem E pessoas que têm muito a nos ensinar E lá eu fui evangelizado por uma pessoa amiga Dentro da sua própria casa Uma casa simples, sem bolso Que vivia do dinheiro do barzinho que eles tinham do lado de fora Era fundamental pagar a conta de luz do bar E naquele mês, aquela mulher estava com 50 reais Para pagar parceladamente a conta de luz daquele bar Vocês acreditam que passou uma prima dela Falando que a vizinha da prima estava passando por uma necessidade muito grave Com dois filhos em casa E o marido estava ferido e não tinha condições de trabalhar Eles estavam passando uma grave necessidade Aquela mulher, naquela noite, ela falou Vai Gabriel, eu não consegui dormir E aquele dinheiro era para pagar a conta de luz do bar Que sustentava a minha casa, mas eu não consegui dormir No dia seguinte, ela pega aquele dinheiro Bota os filhos dentro de uma lotada Vai na mercearia, faz a comprinha de cada coisa Compra até cheirinho verde Compra até um alinho junto com arroz Uma cesta básica E ela vai lá para dar para aquela mulher Você vê que ela tem até o carinho de comprar o tempero Que vai dar o gosto à comida E ela dá do dinheiro que ela não tinha E eu saio dali perguntando Que superpoder é esse? E eu venho aqui te perguntar Que superpoder é esse? Que superpoder é esse que é capaz De transformar corações? De fazer corações Colocar às vezes Os seus maiores interesses materiais De lado Para amar o seu semelhante É esse superpoder que a gente precisa É esse superpoder que o espiritismo nos conclama Que o Jesus nos conclama Para a transformação do mundo Que eu preciso Que você precisa E todos nós precisamos E se você achou esse vídeo Que maneiro Compartilha com a galera A gente tem até uma palestra Sobre super-heróis na internet Você pode procurar aí depois A gente conversa mais sobre isso E é isso aí galera Foi muito bom falar com vocês E até o próximo Se Liga Espírita Tchau, tchau